Chegamos no aeroporto, mais uma trip, mais uma viagem com os amigos e hoje o destino é Tocantins, Jalapão, moleque, bora! Tchau, paizinho! Beijo! Valeu! Partiu mais uma trip? O que você faz? Você ia chegar atrasado? Chegamos, fi, vambora! Só ligado, né, pai? Jalapão, moleque! Jalapão, você é louco! E vai o bom dia inteiro, fi! Olha, eu achei que você não ia chegar a tempo! Minha irmã... A gente vai dar uma coisa errada aí no meio do caminho! O Léo ainda não veio! Tô com trauma! Bora, o Léo ainda tá atrasadíssimo! O avião já já tá saindo e bora, que daqui pra São Paulo e de São Paulo vai ter outro voo pra Tocantins! Já já eu explico que esse é um vlog de uma hora, moleque! E eu tô com você também! Então bora! Uma hora! Uhul! Bora! Bora pra mais uma trip! Uhul! Segura, moleque! Bora, família! Bora! É aqui, ó! Let's go! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Senta aí, Thiagão! Bora! É 4B mesmo, tá certo? É isso, bora! Bora! Já já isso aqui vai subir, mano! Chegamos em São Paulo! Agora bora pegar outro voo, mulher! Vocês cagou de medo nesse voo, né? Não, não cagamos, não! É, né? Qual o bagulho? Vem no drift! O avião mudou, foi lá, mudou o voo, meu Deus do céu! Furicá de avião, é a primeira vez, né? Bora pra outro voo, bora! Vem, 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 vai trocar na minha! Bora, bora! O próximo voo, agora vai nós três juntos, e do lado desses três otários... Cala a boca! Bora, último voo, Juan! Daqui pra Palmas, bora! Bora! Acabamos de chegar em Palmas, Tocantins, finalmente, chegamos de madrugada, agora vamos lá pro hotel, descansar que amanhã o bagulho vai ser doido! Aqui é quente, né? Aqui é quente! Missão concluída? Missão concluída, você tá ganhando bem, e esse não tem triste! Missão concluída? Ainda não, vamos ver amanhã! Vai dar até aqui, tudo certo! Missão concluída? Sim, senhor! Missão concluída? Missão concluída? Graças a Deus! Missão concluída? Ó, dormi um pouquinho! Bora! Chegamos no hotel, vai, já começou a guerra aí, já! Vai, faz um chequinho, já! Vai, faz um chequinho, não vai ficar no mesmo quarto, filho! Para de briga, gente! Mas o teatro tá me roubando aqui! Bora! E aí, o Gui! 24! Vai dar um bar, 24! Tá no mesmo quarto! Chegamos aqui em Palmas! Tocantins! Mano, bora tá descansado que amanhã cedo! Amanhã cedo já vai ter o primeiro passeio para o Jalapão! A gente vai ficar uma semana aqui no Jalapão passando Tocantins, então vai ter um vlog de uma hora, gente! É isso, né? Uma hora e pouquinho, só bora que faz tempo que tá faltando esses vlogs no canal! 24! O que é isso? Vamos lá! Nervoso! Então esse é o nosso quarto de hotel! Vai Gui! Nossa! Quebrou! 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 Aqui é o nosso quarto, nosso banheiro, nosso banheirão! Olha, tem tipo, uma cadeira... Não sei... Ih, umas meias? São meias? São meias! Uai! Eu tenho uma cadeirona, amiga, de massagem... Nossa, tem sacada! É do Nargãs! Olha aí, ó! Amanhã cedo a gente vai conseguir ver essa paisagem certinho de Tocantins! Então é isso, gente! Vamos descansar, né Gui? Aqui é bonito, mano! É! Gigante aqui, cara! Então é isso! Vamos dormir e até amanhã! E bom dia! Ai, acordamos com o sol de 50 graus! E essa cidade é muito linda! Que de noite não deu pra ver! E agora a gente vai conseguir ver certinho! Meu, muito calor aqui! Meu Deus do céu! Mas olha aí, gente! Cidade bem diferente que tem essas montanhas aqui, tá ligado? Tipo, lá no Paraná não tem isso não! Tipo, uma montanha mesmo! É... Cerca a cidade, muito legal! Muito massa! A cidade é bastante... Muito verde, muita árvore! Achei linda essa cidade! E agora vamos... Parece que a nossa van já tá esperando a gente! Que é daqui lá pro Jalapão! Achei que é lá perto! Não é perto não, viu? Ele é longe pra caralho, viu? Então bora! Que é daqui pro Jalapão, né? É, estamos tomando um cafezinho da manhã! A van tá vindo, qual que é o destino? Tá vindo não! A van tá ali faz tempo! E aí, qual que é o destino? Jalapão! É Jalapão ou Jalapão mesmo? Jalapão! Mas não vai ver alguma coisa hoje? Vai! Eu acho que a gente já entra umas águas hoje já entra! Nos sorvideiro? É! Vambora! Tá preparado pra sua viagem? Estou, licença! De graça aqui não, parceiro! Estou, licença! Estou, licença! E que foi aqui? Estou? Não! Não dormi, mano! E correr! Estava fazendo a segurança dele, né? No ponto dele! É Lamborghini no seu quarto? Foi só uma Ferrari V8, V10, sei lá! Ah, tá lá! Olha aí, filho! Será que lá o bagulho é doido? Os caras vêm de L200 Pajero, moleque, pros canões! Sabe o que o bagulho é doido? Moquinha, será que a trilha é brava, filho? Rapaz, se não for a Pajero, ó! Vem cá! Vem cá, mano, filho! Quanto você vê inscrito isso aqui, ó? Dakar! Dakar! E 4x4! Mano, mas deve ser doido, hein? Você não vai retirar o cara aí, vem cá! Pai do céu! Eu quero a diversão! Cadê a diversão? O bagulho tá acelerando, meus amigos! Bora! Bora! Chegando na estrada de chão, eu vou botar esses caras pra acordar, viu? Amém, filho! Mas nós vamos recuperar o atraso! Bora, filhão! Bora! Eita! Chega! Quantos quilômetros nós rodarmos hoje? Nós vamos rodar quase 600 km! Hoje, 600? Quase 600 km! Ah, mano! 600 km a gente vai rodar só hoje! Vai, bora! Bora! Salve, Tocantins! Salve, Palma! Chegamos, hein? Bora botar pra moer, papai! Até o pau caiacou! Essa galera vai tremer na base aqui! Chegamos no nosso primeiro destino aqui no Jalapão! Rapaz, são todas da carta, todas pageiras da carta aqui, ó, do Jalapão, filho! Quem gosta de pageira é isso, viu? Vou falar, esse primeiro rolê agora é lagô do... Lagô do japonês! É isso! Ah, seguinte, galera... Se entrar lá, fica do mesmo tamanho do japonês! Seguinte, galera, até agora eu não expliquei direito sobre essa viagem, foi uma viagem relâmpago, né, mano? Tipo, do nada já... Tava em pipa, do nada a gente já veio pro Jalapão! O que significa essa viagem, galera? Essa viagem se chama Viagem do Líder! O que é essa Viagem do Líder? Lá em casa a gente mora em seis pessoas! São seis pessoas que gravam junto, que, né, é eu, o Boquinha, o Thiago, o Gui, o Léo, o Renan, enfim... E aí a gente teve uma grande ideia de, nesse ano, cada um vai ter a Viagem do Líder! Como funciona? Sempre é eu que vou fazer as viagens, eu que organizo tudo, e acaba, né, mano, ficando, às vezes, meio repetitivo e tal... E eu falei o seguinte... Cada um vai ter uma ideia, né? Uma ideia, é, tipo assim, ó... Cada um, é, escolhe a sua, a sua, a sua viagem, o seu destino, você vai ter que organizar a sua viagem e administrar ela, a gente só vai como convidado. Então, no caso, o Boquinha escolheu a Viagem do Líder dele, o Jalapão. No caso, a minha, a minha, eu escolhi Amazonas, que é a próxima, eu sou o próximo. E aí o Léo vai escolher outra, o Thiago vai escolher outra, o Renan vai escolher outra... Então, tecnicamente, você escolheu o Jalapão e é uma Viagem sua, você que é de... Eu que administro, mas, tipo assim, presando sempre a diversão, né? Amém, não, e a Viagem do Líder é pra isso mesmo. Eu peço só pra se divertir, pra não se preocupar com nada. Amém. E espero que vocês curtam. Então vamos. Esse lugar da hora. Vamos? Bora. Bora. Então é isso, a Viagem do Jalapão é do Boquinha, então, Viagem do Líder Monstro, agora a gente vai na Lagoa do Japonês, que é bem famoso aqui. Bora. Tamo chegando na Lagoa do Japonês, diz que aqui a água é cristalina, e vamos ver se é verdade mesmo. Olha isso. Então a gente vai entrar nadando e só bora. Bom, chegamos aqui na Lagoa, vamos entrar, Boquinha? Bora. Nossa, olha isso, mano. Eu não vejo nada pra ter que tanta gelada. Transparente. Nossa, gelada pra caralho. Dele. Vamos que eu vou ser o primeiro, vamo. Vai. Vocês estão enrolando aí. Vai, vai, gosta aí. Vamos entrar lá pro meio, lá. Nossa Senhora. Então vai pra lá, amor. Vai, vai, Julinho. Nossa. Bora. Sem colete, hein? Bora. Iniciamos. Nossa, é o dia dos... Vamos ver lá embaixo, bora, bora. Vamos ver lá embaixo. Caralho, é muito fundo, velho. Agua é azulzinha, lembra? É nervosa. Lembra que ele é azul. Gente, é muito gostoso. Muito gostoso, mano. Aí tá aqui em cima de uma árvore aqui, ó. Aí tem uma... Aí tem uma... Quê? Aí tem cobre de cabelo aqui embaixo. Mano, é muito... É muito piscalina a água, velho. Lembra, mano. Parece que não mexe. Ó, a gente veio nadando agora. Até essa gruta enorme, tá ligado, mano? Muito lindo. Gigante. Muito fundo também. Não dá pé em nenhum lugar, tá ligado? E, mano, pensa... Numa gruta bizarra. Os moleque acabou de entrar naquele buraco ali. Eu vou entrar lá, ó. Eu vou entrar lá com eles. Ao mesmo tempo que é bonito, dá medo, tá ligado? É muito louco, velho. Olha aí, ó. Vamos entrar dentro do buracão. Tiago! Que buraco é esse? Eu não tô conseguindo passar pra outro lado, cara. Dá pra passar pra outro lado? Tá. Mano, vai tentar passar lá pra outro lado. Vai, Tiago. Que... Tá bem, meu Deus. Dá a mesa, hein? Vai, Tiago. Eu não consigo passar aí, tá? Léo, você tá? Mano, eu tô aqui. Ó, hoje. Tô indo, Léo. Olha, tem que fazer pra passar pra cá. Deixa eu ver. Filma aqui, ó. Olha isso. Nossa, também vai falar? Dá, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos embora, vamos embora. Nossa, mano. Ela vem entrando na... Nossa, Renato. Cuidado que machuca, mano. Vem, Tiago. Que legal, mano. Nossa, Renato do céu. Nós tá indo. Cuidado que machuca aqui pra cá. Mano, agora a gente tá dentro da caverna. Olha isso aqui. É bem escuro aqui, ó. Então, olha que louco, velho. Meu Deus do céu, que dá muito medo. Mano, olha onde a gente tá, velho. Mano, é muito frio. Mano, é muito frio. Buraco? Não, é muito frio. Olha esse aqui, mano. Pode ir. Olha esse aqui, mano. Vira de lado. Ô, por aí, tá embora. Olha esse aqui, gente. Mano, olha aí. Tá fino, velho. Tá fino, velho. Tem carro mesmo? Tá fino. Tá fino, velho. Tá fino, velho. Tá fino, velho. Tá fino, velho. Gente, encontramos a saída. Mas temos que fazer uma aventura aqui. Olha aqui, mano. Não, não. Mostra aí, Léo, que é a GoPro, velho. Mano, ó. Passou por essa raiz. Olha por onde que a gente passou, rapaziada. É muito fino, muito pequeno. Muito louco, velho. Vé, eu não acredito que a gente fez isso. Também não. Não, eu perguntei assim a parada. Não, eu tô querendo ver pra carai. Agora, agora vai lá pra frente, ó. Que água azulzinha. Que aventura, velho. Olha isso, mano. Conseguimos passar na caverna, hein. Ô, boquinha, bundão. Bundãozão. Passou nervoso, velho. Olha isso, velho. Muito massa. Só bora, velho. Depois do rolê da lagoa do japonês, já tá de noite. Você curtiu, nego? Curtiu pra carai. Você tá meio cansado também. Mano, a água cansa. Não adianta, é muito gostoso. Mas, você é louco, a água cansa. Foi bem legal. Ficou uma tarde inteira lá. Agora, bora jantar. Que amanhã tem mais, mano. Olha, estamos comendo uma comida local agora, né. Que não encontra em Londrina. Feijão Torpedo, né. Nélis. Gostou do rolê hoje, bebê? Foi top, hein, mano. O Renato entrou na vida com a família nervosa. Muito massa, velho. Amanhã, ela vai vir as dunas. Uhul. A briga perto, né. Três horas. Só três horas de viagem. Essa aqui é a pousada que a gente vai ficar hoje. Vai dormir, gostoso. Mas, bora, bora armar o Narga, né, meus amigos? Não, vou tomar um banho primeiro, né. Não, Narga. Pra parar o Roche. O Roche. Pra parar o Roche, seja um bem-vindo da pousada ecológica, viu, galera. Aqui na cidade de Ponte Alta. Amém. Primeira cidade do Jalapão. Rocha ao Buriti, viu. Só bora. Só bora enquanto é o nosso quarto. Esse aqui é o quarto que a gente pegou. Quatro pessoas. Yes. Eu, minha irmã, meu irmão, o Renan. Tá grande. Tá o que, Renan? Que que foi, Renan? Ah, é. Hã? Ah, sim. Seja bem-vindo nos quartos, minha gente. Então... Vamos acender o Roche. Vamos descansar. Ai, que encantoso. Ai, uma cama. Nossa, mano. Hoje o dia foi cansativo, hein. Hoje merece o Roche. E amanhã o Cedinho vai ter outro rolê. Então... Vamos montar um Roche? Vamos. Vamos. Então bora. Vamos. Bora. Bom dia, bom dia. Hoje acordamos um dia. Bastante chuva. Choveu bastante. Bastante lama. Mas hoje a gente vai conhecer... Fala. Hoje a gente vai conhecer o deserto Saara. É. As dunas do Jalapão. Jalapão. Então bora. Simbora. Simbora. E hoje eu vou no carro do Thiago. Ah, da diversão, né? Tá no melhor carro, pai. Amém. Vamos arrochar hoje. Caiu quebra o freno. Olha, olha. Já saímos agora da nossa pousada. Parece que a gente não vai mais dormir ali. Não. Todo dia é lugar diferente. É. Então, mano, agora bora pras dunas. Vai arrochar hoje. O Buriti. É. Sabe o que a gente deve fazer? Um dia aqui em... Jalapão. 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 A gente normal. Dois dias. Bora arrochar o Buriti. Bora arrochar o Buriti. Bora, bora. E onde o Linho tá lá atrás? Aqui é o mais deles. Então, bora, mano. Bora aqui. Olha o Vini. Olha o Vini que tá lá no carro. Ah. Bom, paramos aqui. Na primeira parada antes da... Das dunas. E agora a gente vai num cânion aqui. Tá chovendo bastante. Então... Entrei. Moça. O que aconteceu? Ah, você caiu, viado. O Léo caiu. O que é isso? Não. Mano. Ah, não. Agora você vai com os outros ali, ó. Nossa. Não, bro. Não, bro. Sai daqui, não. Sai, não. Sai. Sai, não. Sai. Sai. Tá louco? Nossa. Vamos ver o cânion. Nossa, acho que tem miragem de nadar aqui, que tem bastante gente vindo. Bom, vamos descer. Nossa, que bonito aqui, mano. É um cânion. Vambora. Rema? Rema. Nossa, mano, a cor do Léo, velho. Nossa. Isso, que louco. Tá começando a trilha aqui, de catinho com a goia louco. É, esse aqui é um cânion. Olha aí, ó. Coisa linda. Ui, é só, mano. Muito linda a rocha. Nossa. Que ardilha a água. Mano. Que louco aqui, mano. Tipo um paredão de pedra. E aqui, isso que é água pontável, moleque. Vamos ver. Mano. Que da hora. Delícia. Falou, mano. Olha só que louco, mano. Caraca, velho. Geladinha a água. Muito lindo, mano. Isso aqui é uma das belezas do Jalapão. Bom, isso que é nove horas da manhã ainda. A gente tá conhecendo uma das naturezas aqui desse paraíso, mano. Daqui a pouco é as dunas. Espero que pare de chover. Porque a chuva tá bem forte, mano. Mas muito bonito aqui pra conhecer. Rapaziada, estou com a câmera do meu amigo, porque tem uma bela de uma notícia pra vocês. Mas estamos indo para a casa do Jalapão. Ou seja, onde iremos encontrar pela primeira vez areias. A Duna. Partiu o Duna. Areias bofetiças. Mano, é que assim, o Sport está sendo rápido. Mas, mano, está no carro já faz três rodas. Tudo aqui é meio longe, tá ligado? Mas olha que visão bonita. Não, olha isso aqui, galera. Olha como é que está longe. A gente não vai conseguir chegar até lá. Porém, vamos passar muito perto. Tem um pedacinho pra vocês verem. Eu acho que já está top demais no mercado. Olha isso. Rapaz, olha isso, cara. Vai mexendo, meu filho. Bora. Chegamos aqui nas dunas. Tão famosa aqui do Jalapão. Agora, bora. Assante areia. Calorzão. Mas, bora. Bora conhecer essa parada que aqui virou um parque ambiental aqui. Mano, tudo está cheio de regras. Tem que seguir certinho as normas aqui. Senão é fumo, meu amigo. Vambora. Bora conhecer. Cara, já dá pra ver as pontinhas daqui, ó. Bonito, hein, Nani? Chique, né? Também. Olha aí. Eu nem preciso ir mais pro Egito. Meu, e parece... Parece que a gente chegou aqui em, sei lá, 30 minutos. Não, mano. Nós estamos desde as oito da manhã. É que a gente não sabe as partes legais. Desde as oito da manhã no carro. Agora é cinco horas da tarde. Pra chegar aqui... Vocês não estão ligados, velho. Foi o dia inteiro de carro, meus amigos. O dia inteiro de carro. Pra quê? Meu Deus, eu vejo o vídeo dos outros youtubers lá. Os caras chegam em meia hora. O Whindersson mesmo, parece que pulou de paraquedas daqui. Não, mano. É muito longe, velho. Mas olha que bonito lá, ó. Já dá pra ver. Chegando lá, eu vou filmando mais. Estamos chegando. Estamos chegando. Onde já está aqui, ó. E olha isso, mano. É longe, meus amigos. É longe demais. Vamos que já não vai subir lá. Olha aí, que beleza. Rapaz, eu só fico imaginando um deserto com sede enquanto um bagulho desse. Eu pego de canudinho. Rapaz do céu. Já está ali as dunas, hein? Nossa, que delícia. Água geladinha. Pra dar uma refrescada. Olha isso, velho. Cara do céu. Ó, a gente sentou um pouco aqui pro pessoal tirar umas fotos e daqui a pouco não vai subir lá nas dunas. Olha que legal, mano. Olha a cor da areia, ó. Tipo, é meio laranja, tá ligado? Não é... Não é aquela cor amarela da praia, não, mano. É... A amarela é bem laranja, tá ligado? Bem... É tipo uma argila, né, Rê? É... Não, é areia mesmo. Mas é... A cor, tá ligado? A cor é bem laranja, velho. Olha isso. Olha aí, Leão. Bem... Bem laranja, né? Eu lembro dessa história. Laranja ou laranja? Eu acho que tem... É, parece que essa areia aqui na verdade é das montanhas, tá ligado? Que vem aqui. Por isso que é essa cor. Massa, velho. Então, vamos subir. Vamos começar a subir essa duna, meu Deus. Tá grande, hein? Nossa senhora. Pai do céu, agora... É hora que a perna chora aqui, gente. Lembrando, se você tá curtindo o vlog de uma hora, já vai deixando o like. Que isso aí sempre me motiva a fazer outros vlogs assim. É uma viagem de uma semana que eu vou transformar em apenas um vlog. Então, mano, merece muito o like de vocês. Fica um trampo do caramba. Rapaziada, eu juro, mano. Tô aqui. Merece muito o like. Merece muito o like. Tô aqui tanto pra passear, mas também pra mostrar algo diferente pra vocês que estão aí em casa. Às vezes você aí que não pode estar viajando agora. Você aí que nem conhecia o Jalapão, agora vai conhecer através de mim. E é isso. Vem viajar comigo, vem passear comigo. Olha que bonito, mano. Se eu não me engano, essa aqui é a única duna do mundo do cerrado. Tipo assim, de arenita, tá ligado? No meio do cerrado, no meio de uma montanha. É. Meu Deus do céu. Olha isso, mano. Que coisa linda, gente. É um paraíso, velho. Nossa, é gigante, meu. Dá pra ir até lá na frente, ó. Olha isso, como é grande. Mas já tá alto, velho. Olha lá o cerradão lá, ó. Tá vendo? Olha isso, as montanhas. Tão deserto, gente. Meu Deus do céu. Olha isso, dá pra ir até lá, ó. Dá pra andar em tudo isso daqui. Tudo, 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 tudo. Muito massa, velho. Meu Deus do céu, tô andando, andando, andando. Esse lugar aqui é enorme. É gigantesco, gente. Um monte de areia no meio do nada. Aramba. Isso é louco. Muito massa. Um cara que já tá brisando. Isso aí é o Gui, né, Gui? O Gui, né, Gui? O Gui gosta as coisas. É, Gui. Tem três ambientes diferentes. Mato, areia e pedra. Tipo, roxoso, sabe? É... Mano, inacreditável. Pode ter um bagulho desse aqui no meio do nada, velho. É, loucura, mano. É loucura. Nossa Senhora. Ainda vai tentar achar um laguinho pra entrar agora, mano. Como se tivesse um papelãozinho, dá pra nós ir descendo tudinho. Dá mesmo. O que você achou, Thiago? Ah, mano, eu cheguei pra caramba. Nunca tinha pisado assim, sabe? Eu tinha visto os dunas, tipo, só os outros falando, só. Mas assim, pertinho assim... Imagina o Diogo lá pra Bahia, esses lugares que dá pra andar de... Nossa, que ideia. Dunas e dunas, tipo, de quilômetros e quilômetros, né? Que dá pra andar de buggy. Putz, velho. Ah, você é louco. É, e o silêncio, velho. É um silêncio muito gostoso. É uma calmaria muito boa. Você é louco, velho. Gente, qual que é a história dessas dunas aqui? Tá vendo lá, ó? Tá vendo lá aquela montanha, tudo daquele jeito? O vento bate lá atrás da areia aqui. Massa, né? Pode ver. É. Aí um grão em grão... A galinha chupada. É. Ah, mas você quer milhões de anos pra acontecer isso aqui, né, velho? Ó, o Thiago falou que vai tentar virar um mortal aqui. Essa parte pode. Vai, Thiago. Nossa, cara de cara. Cão de cara. Cão de cara. Cão de cara. Cão de cara. Deixa eu ver. Do outro lado da cara. Nossa, caralho te bateu ali, viado. Não, agora você consegue, viado. Nossa, eu joguei muito forte. Agora você consegue, vai. Mais lento. Foi muito rápido. É. Vai, Thiago. Nossa, meu braço doeu esse. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Isso. Nossa. Eu não tô conseguindo. Acho que eu vou de frente. Acho que dá. Então corre e já manda. Que isso? Vai achar que areia não machuca. Machuca, louco. Não dói pra caralho. De costa, mano. Ah, eu não... Você aprendeu de costa, mano. Vai, Thiago. Nossa. Pera aí, Thiago. Pera aí. Pera aí. Pera aí. O Léo falou que vai descer de lá. Vai, Léo. Viado é alto, hein. Vai, não. Vai, não. Nossa, o Léo é doido. Três. Dois. Vamos lá. Nossa. 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 Que dor. Nossa. Chega a bater. Chega a ser barulho de corpo humano batendo no chão, velho. Estralando. Fez de bem. Você é louco. Olha lá. Vai ele de novo, ó. Vai, Léo. De novo. Vai. Agora. Nossa. Que louco. Nossa. Nossa. Meu Deus. Que dor. Que isso? Cara. Olha, Júlio. Se mataram. A gente tava lá, ó. Onde que as pessoas estavam, tá vendo? A gente andou tudo isso aqui. E tamo já aqui no outro lado. A gente vai nadar nesse laguinho ali, ó. No meio das dunas. No meio do deserto. Olha lá. Os dois já tá correndo lá pra nadar. Os dois já pular, ó. Entraram. Olha aí, ó. Um laguinho. Do nada. Rapaz. do céu. Olha que belezinha. Olha aí, quentinho, mano. Caraca, velho. No meio do jalapão. Olha lá, ó. No meio das dunas. Das montanhas. Olha aqui, belezinha. Ai, gente. Que massa, velho. E aqui estamos. Agora a gente vai aproveitar um pouco. Já já o resto do pessoal tá vindo aí. Vamos curtir um pouco aqui. Isso é top. Eu acho que a gente vai ver a flor do sol aqui de cima, mano. Vambora curtir. Prontinho, saímos lá do lago. Já tá praticamente anoitecendo. E só tá, gente. Praticamente aqui no deserto. A flor do sol não vai ter porque tá bem nubrado pra lá. Mas valeu a pena, hein, mano. Muito bonito aqui. Foi um dia gostoso aqui. Então esse final da tarde vai ficar com esse lindo lugar. Lindo. Ficamos aqui até escurecer praticamente, porque o sol já foi embora. Meu, no início fiquei meio acanhado. Foi bastante longe. Mas foi da hora. Um lugar da hora de conhecer. Ainda mais eu que tenho o sonho de conhecer o Egito. Tive um pouquinho do gosto do Egito aqui, ó. O que você achou, Negan? Isso aqui é incrível, mano. De verdade mesmo. Nunca vi tanta areia na minha vida. Gostou de conhecer? Gostei pra caramba, velho. Nunca fui numa Duna. É a primeira vez. Caralho. E aí, Renan? Gostoso, né, mano? Gostou? É um lugar que... Não imagino que existe, né? Você não imagina que existe. Tipo aqui no Brasil, né? E tipo, por que ficou você e a Dani lá, tipo, lá no fundo? Lá só seis dois, é só? Porque a gente tava tirando fotos, contemplando a beleza, né? Ah! Eu pedi pra um monte de tirar foto de mim. Ninguém pode. Você pediu pra mim? Ah, bá. Tá bom? E a minha câmera, viu? Pediu? Eu pedi. Tá bom, Dani. Tá desculpado, ele já mostrou as provas. A gente não vai brigar com você. Eu estou reclamando com ele. Ah, tá. Não vamos deixar o dia, né? Gostou, Dani? É a primeira vez que a gente filmar a Duna. Tá coçando aí? Tá. E eu acho que pode ser até melhor que o Egito, porque o Egito deve ser quente pra caramba. E aqui tá o dia perfeito. Nossa, muito gostoso, né? É, tá gostoso. Verdade. Meu Deus do céu. Depois de meia hora, chegamos no carro. Bora então, meus filhos. Todo filho de Jesus. Bora pro hotel. Bora pra pousada. Bora. Bora. Ihuuu. Segura. Voltando pra casa, quando você acha que tá tudo indo bem, acontece o quê? O carro atolou, mano. Não vai dar pra filmar muito bem aqui, porque tá bem escuro. Mas aqui, ó. Tem um rio, tá ligado? Olha isso aí. Olha o jeito que tá. A água já até quase tampou a roda traseira. É um rio aqui, ó. Olha o escapamento aqui, ó. A saída do escapamento. Ah! Meu Deus do céu. Que é um abismo. Olha isso, mano. Aqui tem um abismo. Ó. Vocês tem noção, mano? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aí, ó. Onde tá o escapamento, mano? Olha aí, ó. O carro caiu, viado. O carro caiu num buraco de lama ali, velho. Mas vai dar bom. Vai dar bom, né, Léo? Mano, se não empurrar, o carro puxar, vai dar bom. Vai dar bom. Tentar tirar ele agora. Vai. Foi. Tirou, tirou. Ihuuu. Deu, deu. Deu. Curitinho. Bora, bora. Deu bom. Bora avortar. Chegamos aqui na nossa nova pousada. Vem aqui, mãe. Mandala, jalapão. Dá um oi aqui. Pousada o quê? Mandala, jalapão. Mandela? Mandala. É, mesma coisa. Mandala. Olha, isso aqui. Esse aqui é o meu quarto. Vai dormir eu e o Buquinho aqui, tá ligado? Chama. Aqui a gente vai permanecer dois dias. Porque o Zulezo aqui é mais perto, tá ligado? Depois a gente vai para outra pousada, outra pousada, outra pousada. Mas, mano, muito aconchegante. Bem simples, bem gostoso. Do jeito que eu gosto. Ar-condicionado. E essa porta vai treinar. Hoje vai ter disputa do V8 e o V12. V8 e V10. Rapaz do céu. Já é muito mega, vim. Fala com o Gui que vai ter que dormir aqui com você. Gui. Gui, vem aqui. Eu tenho uma boa notícia para você aqui. Vem aqui. Não, pera. Deixa eu fazer a boa notícia aqui. Vem aqui, Gui. Vem aqui. Uma boa notícia para você. Vai. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Batalha de V8 e V12. Ó, o teto vai até sair do lugar. Mano, é que eu estou com um problema. Não, problema. É, de dormir. Mano, eu acordo muito fácil. Boquinha ronca muito. Ninguém está conseguindo dormir em casa, tá ligado? Boquinha chega trem do chão de casa. Mano, você ronca muito, Boquinha. 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 Você já pensou aí no quiroprata, viado, ver isso aí? Vem um ronquinho só, viu? É até um amigo. Pois é, mano. Bora tomar um banho, bora montar um narga e já era. Olha aí, ó. Uma hora depois. Estou falando besteira aí, né? A gente já montou um narguinha, já está no segundo roche. Ah, tem que dar uma fumadinha um roche, senão um roche. Esse quarto aqui do lado de hoje está fodido. Terremoto? Mano, você não estava aqui, Boquinha. Mas a dona da pousada aqui, ela falou assim, que os meninos da Nativos... Nativos, galera, é a empresa que a gente está. São nossos motoristas, são nossos guias, é o que passam toda a informação para a gente. Falou que toda vez que eles chegam aqui nessa pousada com outros convidados, eles vão para um rolê, vão para a festa. Porque não está tão cansado. Diz que não está cansado. Chegaram hoje, falou assim, o quê? Vou dormir. Amanhã falou assim, vocês estão com febre. Irmão, você não conhece eles. Eles são os demônios. Foi, viu? Acabou com os moleques. Mano, né? Acabou com os moleques. Hoje foi o dia do meu irmão e bagunçou, mano. Mano, ele ficou muito bíbado no carro, né? Acabou com os moleques. Antes do almoço. Antes do almoço. Nath já tomado uma garrafa de whisky e uma de gin. Foi, viado. Foi, mano. Tomou um café. Mas o Léo ainda tomou duas caipiras ainda. A noite ficou doido. E os motoristas não aguentaram. Amanhã não vou beber, não. Amanhã eu vou dar um ar para o filho do chão. Mas então estamos aqui na pousadinha, fechadinha, tudo mentinho. Vamos tomar mais um rosto. E é o seguinte. Vamos dormir já, já. Então nossa caminha aqui gostosinha. Eu e o Boquinha vai dormir hoje no meu quarto. E é isso, mano. Simbora. Até amanhã. Bom dia, rapaziada. Bom dia, bom dia. Já acordamos cedo hoje. Sete da manhã. Hoje o rolê. Mais uma vez. Abra. Hoje o rolê a gente vai conhecer o primeiro fervedouro. Que até agora não conheceu nenhum. Tá pronto para conhecer o fervedouro? O quê? Fervedouro. Tamo indo para o fervedouro. Olha aí, ó. Quem quer colocar a mão aqui? E aí? Uhul. Fechado. Bora. Bora pro vermelho, ó. Vamos arraixar o bilhete. Olha que massa, mano. Tem sua TV, moleque? Eu quero um. Uhul. Olha isso, mano. Eu quero comprar um. Chama. Reba. Já podia comprar uma TV, né, viado? Pra dar um zolê desse. Esperando que lá não tem lugar pra andar lá. Tem, viado? Porto Rico. Porto Rico. Porto Rico? É, viado. Já deixa lá, ó. Deixa mal. Chegamos, agora bora que a gente tem uma longa caminhada, vai tá acordando ainda, sorte que esse lugar aqui é mais perto, vai embora, fervedouros dos buritis, bora ver esse aqui então, bora rachar, olha o lourinho, tu morde? Tu morde? Bota o dedão aí, vai, tu morde meu filho, tu vai morder mesmo, morre, dá um buritinho aqui, dá um buritinho, vem aqui, você vai morder, menino, tu vai morder, só vamos, mano, sabe o que tá lembrando disso aqui, tá lembrando muito Tulum, México, tá ligado, que tem, lá tem os cenotes, tá ligado, que é praticamente quase a mesma coisa que o fervedouro, só que o fervedouro, se não me engano, é onde nasce a água, tá ligado, onde vem a água mesmo, forte assim, agora lá no México é cenote, mas não tem essas parada não, mas tipo, é igual isso aqui ó, é uma trilha e do nada tem um bagulho bonito no meio, fica vendo, chegamos, deixa eu filmar isso aqui, nossa, esse aqui então que é o fervedouro, velho, muito mano, vamos dar um tempinho que a Janá vai entrar nessa belezinha, água ó, bem azulzinha, muito top, velho, que coisa linda, pronto, chegou nossa vez, olha que massa, velho, E aí, gente, agora a gente vai entrar, vou entrar com a minha GoPro, muito monstra, e bora, velho, vai Léo, vai Léo, meu Deus, ui, mano, que massa, livre aí, a água fica subindo, tá ligado, gelada, Léo, vai Gui, vai Gui, vai Gui, uuuh, nossa, que estranha essa linha, é muito estranha, deixa eu, deixa eu, deixa eu ir lá, dando filmar o vinho, bora, galera, fala, galera, falou que eu não ia afrontando, velho, Uuh, uuh, ua, uuhi, uuh, nossa, que estranho, é estranho demais, vem aqui, Aqui, ó, aqui. Isso é afundo. Mano, eh, bom boklo, velho. Uh, usa, usa,おお, calante,eto. Caralante, olha,你ando. Não, niado, não, Safai. Não, aqui é afundo, mo... Coloca o pé no chão. Olha isso, é afundo? É afundo, vai ser volta pra cima. Caralha, velho. Ó, Julinho. Ó, quer ver, ó. ali mano é onde tá vindo água tá ligado tá subindo água nossa que estranha lá nesse aqui velho ó vou filmar aqui embaixo pra vocês ó vai vai lá vai tenta afundar vai mano muito massa fervedouro gostoso demais o lugar ó lindo 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 agora a gente vai curtir um pouco aqui editor já mandou vídeo clipe aí de todo mundo brincando zoando é muito gostoso e é isso só bora para mergulhar ele tá só que eu estou e soube não é mas cão curtiu o time que você curtiu nós demais aí agora galera vocês acham que acabou só hoje a gente vai estar quatro fervidores então esse foi o primeiro falta mais três só hoje então mano existe vários lugares aquele jalapão igual aquele lugar de mano que a água surge subterrâneamente triga e cria aquele lindo lugar ali e vamos próximo eu vou contar uma piada para você tiago ó o que é o que é que tem no fervedouro e também tem na mulher não vai não vai abaixa aí ó o que tem no fervidor e também tem na mulher é não 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 sabe galera eu sei eu sei eu sei eu sei não também não não é besteira mano não que tem no fervidor que a unha tem é viado a beleza isso aí a vontade de ficar a vontade de amar de sentir não 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 meu Deus do céu se cair já era então é isso gente bora para o outro bebedouro vamos para o próximo eu vou te fazer uma coisa qual que é a diferença da mulher para o bebedouro a diferença eu vou falar a verdade que o bebedouro está mais perto de mim nenhuma tem nada a ver com a outra não mate nada além do tempo não tire nada além de fotos não deixe nada além de pegadas não leve nada nada além de saudades ao que saudade nossa senhora que louco isso aqui ó que louco mano tá lá tá vendo lá ó os servidores rios ali ó eu já vou eu posso entrar já vai Gui vai Gui entra aqui vai Gui nossa mano esse aqui esse aqui é o nosso é fundo deixa eu entrar então bora entrar nessa maravilha ó que lindo a gente estamos aqui no bebedouro coisa mais linda o boquinha já tá mergulhando sentindo como é lá embaixo esse aqui já não tem tanta força igual o outro né ó ó é mas não tem tanta força igual o outro de mas mano assim aqui onde restringe a água agora a gente vai aproveitar uma tarde aqui agora a gente agora a gente vai aproveitar um tempinho aqui que daqui a pouco a gente vai almoçar e aí sim a gente vai visitar mais dois servidores hoje então bora curtir aqui e almoçar mano bora bom Tinho se divertimos bastante mas vamos deixando esse servidor por aqui que agora a gente vai almoçar almoçar gostoso meu amigo deles e daqui a pouco tem mais dois e aí você gostoso né mano esse servidor também lindo demais parece que é decorado é muito bonito vamos mandar fazer uma em casa não tem que ser isso com água diga pó tá gostoso agora um negócio que solta ar sem ideia vamos bora 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 o terceiro servidor bora bora o que a gente tem que ter a voz de almoçar parece que deu certo mas a gente deu muita sorte aqui no jalapão a gente põe uma época bem vazia é relacionada a turismo tá ligado porque é uma época bem chuvosa que a gente veio e a gente nem sabia na verdade e na deu até sorte que nem tá chovendo Às vezes chove, às vezes não. Tá frio. É, não tá frio. Tá bem gostoso. Então na época é bem vazia. Então a gente vai conseguir visitar o terceiro fervedouro antes do almoço. E depois tem mais um só pra tarde. Tem mais dois fervedouro depois do almoço. A gente tava perguntando ali. Não. Esse não é tão matando agora. Depois só tem um. Não, tem mais dois. Ô, nego. É, talvez a gente vai visitar mais dois então. Então quanto mais nós visitar, melhor, né? Vem que vai passear. Cuidado. Olha isso, mano. O gramado já pegou sol, né? Que era pra estar frio. E aqui não pegou um tempo bom. É. Vamos viajar o mundo. Viagem do líder do Boquinha tá de parabéns. E é isso. Vamos conhecer o próximo fervedouro. Antes de ir no fervedouro, a pressão de capacidade tá cheia lá. Tem que esperar um pouquinho agora. E a gente vai entrar no rio. Vai. Rio do Carrapata é o nome? Vai, pula lá. Vamos ver. Água parece que tem brabo, hein? Vê se afundo aqui. Já pulo já, o Léo. É fundo? Dá pra pular? Ah, dá sucuri nesses rios aí. Não vai bater no truco, não? Não. Ele é frio. Ô, esse rio leva a viada. Dá pra pular aí? Dá, vai até aqui, ó. Vamos lá. Vê que tem sucuri nesses rios. Ah, assoriu. Nossa, meu. Tem sucuri nesses rios aí dentro, velho. Nossa, que legal. Tá mandando pular de novo agora. Assoriu o rio. E aí, senhor? Vamos curtir o pular aqui. Vai, vai. E aí, galera. Ô, nada, tá frio. Ó, é igual a esteira, filho. Não sai do lugar. Olha aí, liberou outro fervedouro. Ô, nervoso? Tá muito fundo, mano. É fundo? Renato, esse aqui é o mais rápido. É o mais massa? É o mais rápido, velho. Eu e o Léo ainda não podem entrar porque só pode ter seis pessoas. Só pode ter seis pessoas que estão na água transborda aí. É. Mas não vai ficar depois desse. É, depois deles aí vai entrar eu e o Léo. E, mano, pela animação, parece que nós ficamos pra trás, Léo. Nós ficamos no outro rio. Mas não pode ir, miado. 15 minutos, seis meses. Não sai daí. Vamos sair que eu quero entrar. Daqui 15 minutos, velho. Que lindo esse, mano. Muito nervoso. Vamos esperar a nossa vez e já já não vai entrar. Chegou a nossa vez, Léo. Chegou. Uhul. Vamos saindo daí, ó. Só os pregos. Vai saindo aí. Bora. Vem lá. Pega tudo que você vem. Dá licença. Toma tudo. Vai, vai. Vai. Um vai saindo e o outro vai entrando. Esse não é muito bom, não. É assim, mano. Vai falar, rapaz. Tá legal? Entrei, mano. Nossa, que lindo esse daqui. Nossa, que maravilhoso. Olha isso. Agora aqui temos uma nova espécie de hipopótara. Olha isso. Vem aqui. É fundo esse? É fundo, hein. Isso aí é fundo. Deixa eu ver se é fundo. Pode ver. Isso aí é fundo. Nossa. Caralho. Como é forte, mano. Muito bom. Galera, vocês estão vendo? Mas, mano, é que não dá pé. Não, ia gostando. Só que eu tô... Não dá pé, você não afunda e não precisa nadar. Só que não afunda, mano. É tão forte a água que tá vindo de baixo que eu tô banhando. E olha que lugar maravilhoso, gente. Fica de bananeiras. Ah, eu tô adorando isso aqui. Parece que eu tô andando no Marte, ó. Olha isso, véi. Que lugar. Olha isso, mano. 360. Olha, detalhado. Eu tô andando pé, tá, gente? Eu tô conseguindo nadar. Olha isso, mano. Maravilhoso. Léo, vem aqui, Léo. Legal. Viado, é muito fundo. Vem andando. É muito bom aqui. Vem. Ó, aqui já dá pé, ó. Ai, meu Deus. Não dá mais. Vem, vem aqui. Não afunda, não afunda, não afunda. Pode vir, não afunda, não. Pode vir, não afunda. Não afunda, ó. Você tá de pé? Não, não dá pé, não. Não afunda, gente. Olha, eu tô de pé, mano. Nas minhas mãos, ó. Parece que eu tô de pé, né, Viado? Vai lutar. Vem. Que isso, cara, ó. Ué, relaxa. Só se solta, que isso. Mexe os pés, não pedala. Ó, eu vou mostrar como que é aqui embaixo, gente, ó. Vamos lá embaixo. Olha, eu vou afundar o Léo, hein. 3, 2, 1 e... Ai, Léo do céu. É possível. Não afunda, não afunda. Os pés sobem, só de... Não afunda. O Renato afundou, você deu uma pesada no meu braço. E aí, ó. Mano, mas é isso. Mas é isso, mano. Vamos curtir agora mais um pouco aqui, essa maravilha de Deus. Bora. É só mais um videoclipzinho aí. E bora curtir. Prontinho. Saímos do prevedouro. Até agora, esse foi o mais massa, velho. Muito forte. Agora, vamos almoçar aqui. Agora a fome bateu, viu? Já é meio dia. Bora. Ó, pra roxar. Ó, chegamos aqui depois do almoço, nessas lojinhas que vende essas paradas aqui, ó. Essas artes que é feita de capim dourado. Que é daqui, é tipo daqui. Massa, Boquinha? Pra abrir, mano. É só aqui que tem isso, né? Só aqui, não tem outro lugar no mundo, não. Não tem outro lugar. Rapaz do céu. Capim dourado que só tem aqui, viu? Então vamos comprar algumas coisinhas, então. Comprar aqui. Legal demais. Seguinte, galera. Comprei esse vaso aqui. O vaso é de capim, né, mano? Dourado. Que só tem aqui no tocantins. Só tem aqui no jalapão esse capim aqui. Então eu comprei esse aqui, Gui, pra deixar lá na sala. Eu comprei esse aqui, que é um porta-joia. Então é assim, gente. Comprei esse aqui pra deixar lá na sala, pra gente sempre lembrar dessa viagem. Legal. Eu tô... Eu comprei esse aqui também pra dar pra minha mãe. Pra falar, ó, mãe. Trouxe o salto de jalapão. Esse aqui é pra senhora, pra lembrar também, né? A mãe gosta dessas coisas, né? A mãe adora. Isso aqui é bem. E também comprei uns brincos e também comprei esse colar aqui. De capim dourado também, ó. Que é bem típico daqui. Então é isso, Marão. Agora, bora. O que a gente vai fazer agora, Rocha? Tá bonitinho. Vamos chegar no fervedor bonitinho. Vocês curtiram o fervedor bonitinho. Depois, logo em seguida, tem o encontro das águas. Depois, pousada. Pra esse povo tomar um banho de descansão. Por favor, meu. Pelo amor de Deus, eu quero descansar. Já tô cansado. O Gui tá ali comendo. Não para de comer, Gui. Vamos, Gui. Vamos, vamos. Olha que bonito, mano. Muito demais. Que isso, gente. Não tem que pegar, não? Eu peguei. Mas eu fiquei com o topo de medo. Você tá abrindo meu boné, velho. Vai se pagar aqui, ó. Hã? Hã? Nina? Hã? Hã? Que isso, gente. Nina? Ah, deixa eu dar um... Olha o boné. Será que ela vem na minha mão? Ai, meu Deus, que medo. Nossa, que coisa linda. Ela quer um boné. Pode ver que ela não tem pulseirinha, mano. Ela é nativa mesmo. Ela é nativa mesmo, é daqui mesmo. Ela não é de estimação, né? Não. Ela é jalapena. Oi, isso. Ô, tem um pitzolante aí? Então voa, minha amiga. Quer voar? Eu sou aqui. Como pode, é uma ave, hein? Uma ave, mano, que voa, hein? Cortou o boné dos outros. Vamos botar em cima do cachorro pra ver se ela está saindo no rolê. É, menininho. É, menininho. Pode, Thiago. Vamos ver. Vamos embora, te colega. Vamos. 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 Boa, minha filha. Boa, vai. Vai, boa. Não, ela quer vir aqui, ó. Não sei como é que fica o rio. Não, isso aí não pode não ser. Aí, ó. Viemos em outro fervedouro agora. E agora... Olha aí, será que é isso aqui? Isso aqui é um rio. Nervoso. Olha lá, galera. Tem um negócio lá, gente, de pendurar. Nossa, eu acordo. Nervoso. Ó, na verdade, o fervedouro é lá pra frente, ó. Mas daqui a pouco ela vai voltar lá onde tem uma corda pra nós mandar um tarzamboy, moleque. Olha aí, nervoso. Nossa, esse é bonito, hein? Nossa. Olha que louco, riado. Esse é pequenininho. Caraca, o que é isso? Nervoso. Ah, eu sou o primeiro, sabe? É, é. Vem tá devagar. Olha aí, que sou o primeiro, sabe? Olha aí. Ó, tem colete aqui, ó. Tem colete. Bora, bora. Olha isso. Nossa, que gelado. Vamos lá. Olha que coisa linda, gente. É só aqui, ó. Nossa, esse é fundo, mano. Eu tô com a câmera aqui, a 7S. Deixa eu ver se aqui é forte. Esse aqui é o boy, ó. Nossa, su... Olha lá, tá lá. Olha lá, meu Deus do céu. Já gostei. Esse aqui é um fervedouro... Não, boy! Cuidado com a câmera. Não, boy! Afundei, velho. Cara, é que... Ai, chutei, rapaz. Foi, não. É a pedra, viu? Nossa, mas geladinho, delicioso, lindo. Ah, mano, todos os fervedouros é a coisa mais linda do mundo. Não adianta. Esse aqui é o mais fundo. E aí, vamos curtir agora um pouco, daqui a pouco a gente vai lá pro Rio. Vem cá de trás. Ah, moleque. Ah, já saímos porque não é que era pro Balanga Teta. Mas vai lá, vem cá de trás agora, moleque. Vem cá de trás dois aí. E lá vem o Julinho. Vai, vai, Julinho. Vai, Julinho. Vai, Julinho. E vai. Uhul. Filma pra mim. O que agora é? Se eu aguentar o Boquinha, eu me aguentar. Vem, viu, Boquinha. Diretamente do Rio da Bahia. Não dá pra o Boquinha. Bixi Maria. Caramba, essa corda é forte, hein? O Renato tem que tirar um salto, viu? Já fez o Renato tirar um salto aí. Vai lá, Rê. Vou botar o Mortal, né? Ah, o Mortal lindo. Eu quero ir. Vai, Boquinha. Vai, Boquinha. É, agora esse cara eu chamo de f***. Tiagão, Mortalzão, hein, Tiagão. Mortal, hein, Tiago. Já faz igual eu fiz. Não, Tiagão. Que lá vai ele. Vai mandar o Mortal. Vai lá. Mortal, tenta. Vamos tentar. Você sabe? Vai, Tiagão. Mortal. Vai, Tiagão. Manda, manda. Nossa. O que é? Pô, promesou o PT. Vai, Junho, Mortal. Nossa. Ué, só eu tô tentando Mortal? Não, eu, Leandro. Vamos lá. Mortal, vai. Vai. Ai, as costas. Não dá, trava. Trava as costas, Neuge. Parece um disco. Então, é isso, rapaziada. Ainda vai curtir agora um pouquinho aqui. Daqui a pouco tem outro forbedouro. É nóis. Vai, Bonca. Bom, chegamos. Chegamos na pousada de volta. Depois de uma tarde nervosa. Nossa, tô cansado, hein. Mano, tá bem. Boquinha do céu. Tô moído. Tô moído, mano. Nervoso. Tô achado nossa pé. Galera, nem filmei mais nada ontem. Porque eu vou falar, velho. Aquela corda quebrou a gente, velho. Muita dor. Então, dormimos na pousadinha. Gostoso. E agora, estamos indo no sentido ao quê? A São Félix. O município de São Félix. Ahn. O vagabundo. Sai, Boquinha. Nossa. Dói. Da onde? Tá rindo? A gente tá indo pra cidade de São Félix. A gente tá dormindo na cidade de São Félix. A gente vai fazer um atrativo indo em direção a São Félix. Tá, mas qual atrativo? Tá, porra. Qual atrativo, cara? Dá bomba nele, gente. Ele não fala o atrativo que nem vai. É, a gente vai passar no Cachoeira do Formiga e mais três fendedores. Então, mano, hoje a gente vai numa Cachoeira do Formiga e também mais três fendedoros. Então, bora. Estrada de terra de novo. Quem cagou? Julinho. Meu Deus do céu. Dessa vez o líder tá na frente, mano. Ah, que caríssimo, cara. Eu gosto de ser. O Boquinha e o Juninho, Deus me livre. Vai embora. Depois de um longo trajeto de carros, muito salto de terra, muito salto de areia. Vamos lá conhecer a Cachoeira do Formiga. Chegamos agora. O pessoal ainda tá meio baqueado de ontem, mas bora. Eu acho que hoje tem bastante passeio ainda. Vai que passa um riozinho, ó. Tô com cantinhos. Eu vou falar, né? O Jalapão aqui é rico em água, hein? Bom demais. Nossa, que eu já vi nos vídeos, mano. Caraca, mano. Que coisa linda, velho. Todos os vídeos que eu assisti do Jalapão tinha esse aqui, a Cachoeira do Formiga. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei, ô, Boquinha. Todos os gachos de Jalapão. Jalapão era nesse lugar aqui, ó. Era. Mano, a água cristalina azul. Que que é aquilo lá? Que que é aquilo? É agora, hein? Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o segundo, Jalapão. Eu vou voar. Mano, que lugar lindo. Água cristalina agora na bola. Vem, Léo. Vai, Léo. Vem, 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 Léo. Se inscreva no canal. Prontinho, depois de ter curtido essa caixeira maravilhosa, confesso que foi um dos lugares mais divertidos que a gente já veio, mano. Brincamos bastante, agora bora almoçar, que tem mais três servidores, três? Sim, pai. Três? Sim. Bora, bora roxar e o passeio vai continuar, moleque. Prontinho, almoçamos, estamos indo agora. Qual que é o cenote? O cenote não, o fervidouro. Qual fervidouro? Qual fervidouro que a gente vai, o fervidouro Macaúba. Macaúba, mano. Só que os galera tá tudo dormindo lá atrás. Olha isso, mano. Os caras desmaiou mesmo, mano. O Thiago desmaiou mesmo lá. Então é isso, bora pro fervidouro da Macaúba lá, sei lá. Macaúba. Aí, ó, estamos indo. Estamos indo já pro fervidouro. A trilha aqui gostosinha. Bora, mano. Bora, bora que bora. Isso aqui, Tocantins, é uma conexão direta com a natureza e água. É, mano? Verdade. Só a natureza. Esse aqui é o vlog de uma hora, né? Eu queria muito falar que eu aprendi a nadar, graças ao Renato. Obrigado. Tamo junto. Ou o vlog de uma hora ou duas, né? Não sei como tá tendo aqui. Ou uma hora ou duas horas. Sei lá, tô gravando tudo. Bora ir. Hoje eu ensinei meu irmão a nadar, moleque. Hoje ele entra em qualquer lugar. Tamo junto. Esse aqui é o fervidouro da Macaúba. Nossa, esse aqui é lindo. Olha o tamanho desse. Vamos entrar, então. Meu Deus do céu. Ó, dá pra ver a ressurgência ali. E vamos ver se é forte mesmo, mano. Parece que aqui é bem... Ó, é bem raso, né? Eu acho que na hora que entra aqui, que afunda. Quer ver? Caralho, velho. Que não dá pé. Nossa, mano. É raso e quando você cair aqui é um buraco. E aí, ó. Ó, tô boiando, ó. Tô boiando, ó. Cara, é muito forte. Não, eu quero pegar a reação de vocês aqui, mano. Nossa, que água gelada, meada. Não, eu peguei a reação. Pera aí, Gui. Vai. Pera aí, calma aí. Vem, vem indo um por um. Tá vendo que é rasinho aí, né? Entra aqui pra você ver. Fica vendo, gente. Não dá mais pé. Vai. Já não dá mais pé, né? Olha isso. Tô boiando. Galera, aqui não dá pé. Não dá até mesmo. Vem, Julinho. Ó. Tá muito forte. Esse aqui parece que dá choque. É fundo. Nossa, mano. Eu vi, gente, ó. Do nada vai parar de dar pé. Pode vir. Aqui, ó. Tá bem, chega. Não dá mais pé, né? Ah, você sobe e moeira pra cima. É? Não dá mais pé, né? Que da hora isso aqui, mano. Vem, Léo. Vem, Léo. Olha lá. Funda até ali, ó. Olha lá, acho que eu tô. Mano, afunda, mano. Você sente a areia dando choque. Vai, Léo. Olha que da hora. Esse aqui é um burdeiro aqui, miado. Tô com medo. Vai, Léo. Vai andando. Nossa. Que que é isso na perna? Aqui é a areia da choque. Mano, então é o seguinte. Vamos curtir esse fervedouro agora. Nosso momento, curtir. E é isso. Até daqui a pouco, mano. Ó, viemos agora nesse aqui, ó. Que é por enquanto. Fervedouro. Já estamos em outro. Olha que é. Pegamos mais uns 20 mil de estrada. Já estamos em outro. A galera já tá lá. Como que é isso aí? É da hora? Não, é. Olha lá, desde aqui. Ó, aqui é tudo, ó. Sem pontos. Nossa, é gigante. Eu vou entrar aí. É pra cá. É pra cá. É pra barriga, mano. É pra barriga. Nossa, falaram que esse aqui não era... Olha isso. Nossa, isso é bonito demais, mano. Mas agora tá quentinha, mano. Nossa, bem quente. Essa é a melhor. Ó, aqui é no da PR, cuidado. Olha, foi muito. Deixa eu ver. Ah, vai. Já vai ver aqui. Já vai ver. Já era. Nossa. Não gostei. Não me gostei de nadar. Mas só não vem aqui, senão vai amanhar a câmera. Que é a mudança de uma vez. Não vou amanhar a câmera nunca. Só Deus sabe quanto eu demorei pra apagar essa câmera. É bom. É, senhor. Mano, eu gostei. Vamos ficar curtindo também esse paraíso. E daqui a pouco a gente vai pro Hotel Fazenda. Acabou os fervedores? Não vai ter mais? Vai ter mais um noturno, viu? Noturno? É. Daí encerrou. Aí encerrou o fervedores, viu? Não foi show. Então vamos curtir esse aqui e bora pro noturno. Chegamos no nosso Hotel Fazenda. Olha aí, ó. Coisa mais linda, meu Deus do céu. Vou mostrar os quartos pra vocês. Dizem que tem piscina aqui. Tem piscina mesmo? Será? Depois de tomar um banho, dar uma relaxada aqui no Hotel Fazenda. Eu queria mostrar o melhor pra vocês, mas amanhã cedo eu mostro o melhor seu Hotel Fazenda pra vocês, tá bom? Mas agora a gente tá indo com o fervedouro noturno. Pode ver que tá de noite e a gente vai com o fervedouro, aquela agrinha azulzinha gostazinha de noite, moleque. Falou, meu amigo. Vamos, noturno? Let's go. Estamos indo, moleque. Vamos do noturno. Let's go. Aí sim, viu? Vamos, moleque. Nossa, não tava conseguindo filmar. Partiu? Tá meio que querendo armar uma chuvinha, mas ela vai conhecer esse fervedouro noturno, moleque. Ó. Já tamo chegando perto, agora já tamo na trilha de a pé. Meu Deus do céu. Ui, mano, parece que a gente tá numa lenda. Nossa, a lenda do motor do motor, né? A lenda da bananeira. Nossa. Será que o bagulho é louco? Nossa. Mano, olha o tamanho daquele buraco, velho. Mano, olha o tamanho. O que é isso? O que é isso, mano? Gelado, Thiago? E até gostou em grão, né, Matinho? Ó, o Thiago vai cair lá, ó. Vai cair lá no fervedouro, vamos ver. Vai lá no fervedouro também. Mas que ele chegar lá, ele vai cair. Sai daí, ó. Vamos. Vai, pula. Pula. Doce, ela caiu. Caiu. Nossa, meu amigo. Pensa na água boa, Renan. Eu vou ser o cego, nada. Basta bater erê na geladinha. Nossa, um verdinho. Nossa, que gelado. Vai, pula. Vai, pula. Mano. Olha o que a gente tava fazendo. Noturno, velho. Que coisa linda. É aqui que afundo? Tô com medo que é da câmera, mano. Não afunda. Nossa, não afunda. Não afunda. Mano, não dá pé aqui, velho. Nossa, mas o água é louco, hein? Não, não tá frio, não. Pode vir. Delícia, mano. Noturno, velho. Vem, 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 todo mundo. Hoje não é fechou. Sai Gal, é o seguinte. Quer, bebê? Esse é o último fervedouro que ainda vai visitar. Acabou. Logo no noturno, mano. É a despedida. É a despedida. Vamos, vamos, seus trouxos. Vamos entrar. Eu vou curtir esse fervedouro. Tá todo mundo gravando também. Tá uma briga aqui pra gravar. Mano, vamos curtir essa coisa linda. Olha isso, mano. Noturno, só nós. O fervedouro só tá a gente aqui, tá ligado? Vai poder ficar um tempão. Ali é fundo, onde a água sobe. Então não tem como afundar igual os outros. Então vamos curtir aqui. Daqui a pouco, bora pro Hotel Fazenda. Que eu vou mostrar amanhã o Hotel Fazenda melhor pra vocês. E aí, manquinha, delícia aqui? Despedida, né? Dos fervedos, do Jalapão. Terminou com chave de ouro, né? Chave de ouro, mano. Tô gravíssimo. Agora tá delícia. Parece que tá gelada, mas depois que entra, piora. Não, tá uma delícia. Então é isso, bora. Bom dia, bom dia, bom dia. Depois daquele fervedouro noturno. Perdeu, hein, Gui? Ah. Perdeu, hein? Eu tava muito cansado, né? Consegui aproveitar, entendeu? Nossa, mano. Ontem eu deslava dor no corpo. Hoje é o dia que eu mais toco dor no corpo em tudo. Abdômen, bíceps, costas. Parece que eu fiz um trem, não. Mas agora eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. Um pouco desse Hotel Fazenda, que é onde a gente tá ficando, certo? É, a gente tá ficando aqui, ó. Nesses chalézinhos aqui, ó. Né, onde a gente ficou tudo aqui fora. Um ambiente bem gostoso. Eu gosto de mostrar bastante onde a gente fica, porque... Porque pra nós, isso aqui, tudo isso aqui é diferente, tá ligado? E aqui é o nosso quarto. Basicamente, eu vou mostrar um quarto aqui. É assim, gente, ó. Fiquei no quarto igual esse. Bem simples. Bem gostoso, bem aconchegante. Com ar-condicionadinho, banheiro ali do canto. Tudo bem simples. Do jeito que o negócio não tem frescura, não. E o lugar aqui é bem gigante. Aqui, ó, tem uma piscina. Água natural. Isso aqui, Nafi? Isso. Aí, ó. Nossa, tá cheio, hein? Pate, ó. Hoje na menina, chegou. Já deu um mergulho aí. Gostoso demais. Vem aí, ó. Piscina, aliviar uma casinha que deve ser do dono daqui, do doutor Fazenda. Agora a gente tá saindo daqui. A gente só passou uma noite aqui. Hoje a gente já dorme em outro lugar. E hoje a gente vai fazer raft. Que vai ser o rolê mais perigoso de todos que a gente fez até agora. Ela vai descer nas cachoeiras com aquele bote inflável, tá ligado? É o rolê que a gente mais aguardou. Né, Boca? Desde o primeiro dia lá em Londrina, lá. O raft, né? Eu só vou ver os vídeos e falo, mano, quero fazer esse rolê. Inclusive, esse rolê não era eu incluso nesse pacote, né? Uhum. De viagem. Aí a gente teve uma conversa com os meninos. E vamos embora. Sim, bora. Vamos embora, vamos embora, bora. Se terminar, parece que é 11 quilômetros, né? 12 quilômetros. 12 quilômetros de rio. 12 quilômetros em cima de um barco. Então, bora. Rema, rema com força. Então, bora. Chegamos aqui no raft, mano. Mano, aqui é uma cachoeira gigante, mano. Rapaz do céu, esse aqui que não vai descer? Foi parado pela frente. O bagulho vai ser doido, hein? E aí? Vamos preparar umas coisas, pegar a GoPro. Tá com medo, Léo? Mano, esse aí eu tava com vontade, de verdade. Mas não tem medo nenhum. Não tem medo nenhum. Olha o tamanho da boinha ali, velho. Cabem dois. Não é isso aí, não. Não, o maior não. Não, aquilo ali cabe dois só. Não. É, vamos pegar a GoPro, seja o que Deus quiser. Aí, já tá todo mundo de capacete, colete. Rema. Você ficou bonitinho também, viu? Nossa, eu fiquei bonitinho assim, não, né? Olha o Bomberman. Então é isso, bora, galera. Qual que vai ser o time? O time, o time. É duas equipes. Quem derruba quem? É isso aí, você vai fazer. Vocês vai ver. Bora. Olha aí, ó, o botão aí, ó. É nóis isso aqui? Pai do céu, só eu e o Bomberman afundo isso aqui. O nó que você quer é Titanic, hein? É nóis, cara, o Titanic. Titanic. Titanic, 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 Titanic. Ai, eu não peguei o... Começou, moleque. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. Uhul. 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 Caraca, velho. Você tá me mexendo, velho. Uhul. Olha isso, mano. Lembra. 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 Legal, hein? É, calma, tem duas horas ainda pra não cair. Relaxa, relaxa, velho. Vamos passar lá do lado pra não ter água nisso. Vamos, vamos. Ai, meu Deus da Serra. Mais uma caidinha. Essa aqui é uma corredeira como essa que eu vou pedir só um 100 km pra vocês. Vamos lá. Uhul. Uhul. Bora, bora, bora. Que louco, mano. Ah, essa aqui tá tranquila. Olha lá. Ah, mano, tá o que mesmo. É, na. Tá atrás, cara. Uhul. Tá. Tá. Vocês pediram o Radical? Não. Não, não, não. E agora, né? Uhul. Boa dentro, boa fora. Titanic. Titanic vai afundar, meu Deus. Titanic. Vai, rema, segura. Uhul. Segurou. Segurou. Uhul. 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 É, moleque. Tá pegando o tamanho daquela pedra ali. Rapaz do céu. Rema, 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 rema. Mano, não. Se bate naquela pedra logo já era. Olha lá, caiu. Alguém caiu, mano. Olha lá, moleque. É, cara. Nós não vamos cair. Não vamos, não vamos. Vamos começar a gritar Titanic. Titanic! 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 Deixa eu ir mais perto, gente. Eu tenho que fazer... Eu mando um fênix. Eu mando um fênix. Eu mando um fênix. Piso, vai ser piso? Segurou. É piso, piso. Piso. Titanic! 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 Uhul. 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 O nosso dia que é eu. Rema, 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 Rema! Rema, Rema! 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 Rema, gente! Rema! 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 Viajadores! Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui pra remar. Senta! Não, você vai me derrubar, né? Tá louco, velho? Não. Não, não vou. Eu não confio você. E aí, e aí, e aí! Uhul! Uhul! Não me mexa no Titanic! Uhul! Uhul! Aposta, aposta, aposta! Eu vou salvar você! Abaixa a galera! Vem cá! Vem, vem! Eu salvo você! Vem! Abaixa, abaixa! Vem! Cadê o budgeting, ganho? O marketing morreu! Olha o vídeo lá no outro! Nossa! Uhul! Uuuul! Nós pegamos um! Nós perder o nosso guia! Nós perder o nosso guia, velho! Nói perder o guia, velho! Nói perder o guia! Ahia! É perigoso, meu amigo. Meu ramo voou por cima de nós, assim, ó. Ele se fala piso. Não, mas foi depois que nós colamos um tempão. Eu caí, voltei. Você morreu. Mas não caiu pelo menos, ó. Olha o ramo do Thiago lá. Dá meu ramo! Ó, tem um lá embaixo, ó. E na pessoa... Não dá meu ramo lá. Tá vendo meu ramo ali? Você tá me metendo. Assim, ó. Costuma ser mais... É porque não virou, porque não virou pra vocês verem. É porque não virou, bota. Não virou e trava ali, né, viado? Mas não virou, bota. Pois é. Mas... Não. Você daí, você não é... Você não é digno do Titanic? Você não é digno do Titanic. O Guia tá além, sai Guia. É, eu também. Não vai pegar não. Vai fora. Eu mando o peito pegar o Juno ali na frente. Bora lá, pega meu ramo. Você manda pra ele. Eu sou o Gui, tá ligado. Eu vou... Eu mando o peito pegar o Juno lá na frente, ó. Ah... Cotovelo amanhã não vai tá me aguentando. Vou deixar. Ih, o Leo, cê tá lindo. Não, eu vi seu olhar. É. É, mano. Uhul! 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 Rema, Rema! 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 Isso é pra segurar ou pra acertar? Aqui é só pra segurar. Vamos lá, segurou! Rapaz do Senhor! Uou! 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 Uou... Nossa Senhora, isso foi legal! Uou! 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 Caí, Caí! É? É... Iram alto, alto! É! É... É! É! É, é! É... É! 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 Já que morreu? Não dá pra entrar Ah tá Aí vai aí vai Segurou Viu? Tamo na pedra mano Uaaaah Uaaaah É com o remo Molê finalizado Tamo vivos gente Eu vou explicar pra vocês Chegamos no raft, meu amigo do céu. Vai, do pescoço pra baixo, já tá doendo tudo. Mano, foi o raft mais radical que eu já fiz na minha vida. Mano, é que tem parte que eu não filmei, tá ligado? Mas tem parte que a capotou umas cinco vezes, se afogou. Mano, foi muito massa, velho. Foi muito massa mesmo. A gente parou aqui pra tirar foto ali, ó, no ponto turístico aqui do Jalapão, que é a pedra da catedral, certo? E o raft, nego, e aí? Mano, curti pra caramba. Eu acho que foi o passeio mais da hora do Jalapão, tá ligado? Eu queria muito o raft. Eu queria muito, tipo... Eu ia desistir, mano. Porque eu não sabia, eu não ia ir. Eu ia falar que vai, que o bagulho é louco, mano. Eu fui até naquele botinho, mano. Foi muito legal. Foi da hora, né? Foi pra caramba, mano. Mas é isso, vamos almoçar agora, que mais tarde tem mais coisa pra fazer. Bom dia, esse é o quarto aqui, o Boquinha. Ficamos agora aqui nesse hotel Fazenda. Nem mostrei muito que, mano, ontem, né? Eu tava muito cansado, hoje a gente acordou quebrado também. Hoje é o último dia da viagem, hein? Eu tô fazendo esse aqui, eu não tenho muito o que mostrar. Esse lugar é calmo, esse lugar é gostoso. E agora, a gente tá indo pro último passeio aqui do Jalapão, mano. Let's go! Ó, então hoje é o último dia aqui no Jalapão. Estamos indo para os últimos rolês, que agora são duas cachoeiras que a gente vai visitar e depois um... Um... Como é o nome? Tirolesa. Mano, ontem eu não consegui filmar quase nada. Confesso que cada dia que vai passando aqui, você vai ficando mais cansado. Cada rolê, é um rolê que tipo não cansa a mente, cansa o corpo, velho. Então, a gente assim, né? Tá quebrado, com dor e tudo no corpo. Acho que coisa boa, né, né, Boquinha? E a gente tá dormindo bem, mano. A gente tá dormindo mais de oito horas por dia, e mesmo assim, acorda rebrado. Mas é isso, bora pra cachoeira, dar uma limpada na alma de novo e bora. Tamo descendo pra cachoeira, pare de sacão. Você não tem que cuidar nesse tipo de pedreira, velho? O que, velho? Tamo descendo. Você é louco, esse bike de Dom Rio aqui, né? Tinha que voltar, hein, Tiago? Dom Rio, hein? Opa, tô com você. Eu também queria. Espero emagrecer uns 20 quilos que eu vou voltar, galera. Vixe, vai demorar ainda. Já dá pra ouvir o barulho. Segura, tá por aqui, gente. Mano, tá uma pedreira pra descer aqui, hein? Tô vendo ela ali já. Ih, é só que cachoeira linda. Nossa senhora! Já quero dar um mergulho. Vamos lá, meu parceiro. Linda. Valeu a pena descida? Valeu, muita pena, mano. Nossa, que lindo esse lugar. Valeu? Valeu. Valeu a pena. Até a hora que subir. Até a hora que tiver que subir. Isso, mano. Gigante, mano. Bora. Uh! Gelado! Fala se é fundo. Olha lá, ela tá entrando agora. Bora aqui, bora! Uh! Já tá gelado, hein? Meu Deus. Será que eles vão ali embaixo da cachoeira? Água gelada, cheque. Logo, 9 horas da manhã. Agora, bora pra outro destino, moleque. Outra cachoeira, bora. Chegamos na tirolesa. Ah, eu quero! Nossa, eu tinha medo de altura, hein? Mas essa aqui eu não vou negar, não. Quer ser o primeiro? Ah, só vai com ele. Eu quero ser o primeiro e o último, gente. Você é o primeiro. Dá licença, dá licença. Você é o primeiro, meu parceiro. Ih, Adelto. Já deu alto, hein? Não, é mais um de cada lado. Vamos, Léo. Eu vou te ajudar você aí, relaxa. Foi de dois, né? Agora, de parapente, eu ia, hein? Aqui? Ih, a pau. Onde que tem pouso aqui? Você vai, Boquinha? Eu vou, e você? Você vai? Uhum. Eu vou, então. Léo, eu vou te ajudar você aí. Relaxa, tá comigo. Eu vou fazer o Léo aí, mano. Mano, tá todo mundo já preparado pra finalizar o rolê jarapão, hein? É, mano. Olha, eu vou fazer o Léo descer porque é o único que tem pânico de altura, mas eu vou ajudar ele, hein? Eu trago na altura? Mais que o Léo você não tem. Não, é. Mais que eu e o Léo não tem, mano. Mas, viado, já pulei de paraquedas, isso aqui não é nada pra mim. Pode que tá acumulado? Depois que você pule de paraquedas, não, viado? Aí coisas que ficam simples. Não, mas isso aqui não é simples, Thiago. É sim. Viado, ele foi muito rápido. Que nervoso! Ó, barulho. O que é? Vai, Thiago. One, two, three. Vai! Três, dois, um. Vai! Vem, Léo. Senta pra ver se vai ficar bem confortável. Só senta, não tá preso. O medo é até ali, só. Da hora? Tá confortável? Pode levantar os pés aí. Tá confortável? Não, não falta não, tá? Tá confortável? Nossa, tá preso lá. Mas já é. Três, dois, um. Vai, pode ir. Chega lá, você passa o rádio lá pra nós. Demorou. Você vai esdorar, Léo. Só grita, vai. Solta e grita. Só levanta os pés aí. Solta e grita. Eu vou com ele fechado. Não, não, não. Grita, só grita. Só grita, só grita, só grita. Vai, vai, vai. Vai. Dois, um. Vai, Léo. Solta, só soltar. Solta o pé, isso. Só levanta os pés. Solta o pé, só levanta. Vai. Grita, grita. É eu, meu parceiro. Agora é eu. Viado, eu também tô morrendo de medo. Vocês não estão ligados. Mas eu vou, meu parceiro. Mas se o Léo for, viado, não tem como... E eu vou com essa câmera ainda, gente. O equipamento já tá certo aqui, é só soltar. Só pular, só soltar. Vai lá, gente. Vai lá, gente. Super! Eu vou te bater. Eu vou te bater. Eu não treio! Eu não treio! Eu vim de ponta cabeça, viado. Na hora que você desceu, a hora que você desceu, nós vimos que o cabo fez assim. Aí eu falei, ó, Renato, eu descendo aqui. Sério mesmo? Nervou demais, já. Deu 20 pontos de cabeça, viado. Você vai outra, você vai outra? Vou outra, com certeza. Léo, mano, o que você sentiu? Eu senti, viado. Vai por mim, medo. Doido, mano. Mas no final, vai melhorando, né? Não, depois da metade, melhora. Queria colégio de novo? Não sei. Mano, olha aqui, viado. Tô tremendo de adrenalina. Tô tremendo de ponta. Você vem de ponta cabeça? Não, não dava. Eu até vim, você não viu? Eu achei que já colocava de ponta cabeça. Você ia lá de ponta cabeça, entendeu? Não, você fica de ponta cabeça. Ah, eu fiquei com medo de bater os pés no carro. Tá louco, tá longe. Eu fiquei com medo da corda do começo, de bater a cabeça nela, não sabia que corda era aquela. Não, tem coisa mais gostosa. Ó a minha irmã, a Daniela. E aí, Dani? Tô servoso, mano. E o Renan não tá coragido, Dani. Ah, vamos dar o primeiro impacto. E o Renan não tá coragido, tá lá em cima, travado de medo. Não vai. Nossa, mas é gostoso, mano. Valeu super a pena. Ó lá, Dani descendo. Vamos ver se vai usar muito o freio. Olha ela aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai atrás, meu Deus do céu, corre! Achei que ia tropear. Ah, vai vindo um balo, hein? E aí, Dani? E aí, nossa. Foi de boa? Deve? Vocês são dois, segunda vez. Não é que nem não? Não. Então vamos aguardar a chegada agora do próximo. Acho que agora vem o Renato agora. Agora eu tenho certeza que o Renato tá descendo, que é o barulho da corda, escutou? Ui, o barulho da corda? É o Renato, certeza. Olha o tinido da corda, olha o tinido. É ele mesmo. É ele mesmo. Olha lá o bichão vindo, ó. Ele tá bem aqui, ó. Bem no meio, índia. E segura o meu freio, viu? Porque isso aí é pesado. Olha ele vindo aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá maluco. Ah, sai da frente ali. Corre, corre. Rapaz, o bicho veio no bar, velho. Tá louco? Fugiu, hein? Ficou com medo, Ju? Rapaz, veio mesmo é num 50 por hora de banguela abaixo. Tá até quente a corda. E aí, foi de boa descida? Ih, de boa, dá, ó. 20 por hora de cabeça, velho. Segunda vez que vocês foram, hein? Deu pra ver que foi você certinho? Pelo tinido da corda. É, o bagulho é louco, meu freio, viado? Ah, mas você veio no embalo. É só eu, quer sim, ou todo mundo? Não, a Dani não achou que ia vir também rápido. Mas aí o freio funciona. Ué, comigo não funciona? Não, funciona, não funciona. Agora você, Renan. Como você, viado? Ah, mas eu tenho medo, velho. Esses bagulho aí, tirolesa. Eu fiz 20 por hora de cabeça ainda. Não, mas eu tenho medo. Olha lá o Thiago. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, o Thiagão vindo, ó. Vem aqui, ó. Vamos ver. Olha o embalo que vem, velho. Ah, meu Deus do céu. É, parece que o Thiago... O Thiago vem mais rápido que o Renato, velho. Pega a corda. Ah, atenção, logo. Eu não tenho coragem, mano. Vamos para a porta. É, não, avião eu tenho coragem. Bora. Então, bora. Esse aqui foi o último rolê no Jalapão. Foi o último atrativo. Foi isso aqui. Eu acho que hoje, né, fechou com chave de ouro. Você não, né, mas... Ah, eu fico infeliz pelos meus amigos. Chave de ouro, melhor. Chave de ouro. Mano, esse joguinho é muito radical. Fomos duas vezes. E, mano, você é louco, não é louco, velho. Tem explicação, não tem explicação. Bora para o Porto daqui a pouquinho. Dá sua boa de noite. E aí, vamos para Londrina. Agora teve a despedida aqui dos nossos guias. Mais uma vez, só para ficar aqui no vídeo. Falou, bebê. É, só foi sete dias já. Para de milhação, nossa senhora. Tchau, tchau. Cagando. Mais uma vez. Alô, paixão. Mano, de coração, muito obrigado mesmo. Quando eu voltar, eu vou para magro. Chegamos em São Paulo. Nossa, Deus. Acabando ali, aí. É, agora daqui para casa. Último voo. E eu vou finalizar esse vídeo lá em casa. Tem muita coisa para me falar. Meu feedback sobre o Jalapão. Sobre tudo. Aí eu vou estar mais descansado. Mano, três horas de voo. Agora tem mais uma hora. E é isso, mano. Mas, o importante, deu tudo certo. Estamos de volta na nossa terrinha. E bora. Que amanhã, logo cedinho, eu vou terminar esse vídeo para vocês dando meu feedback. Até porque eu estou sem bateria, velho. Minha câmera aguentou, mano. 1% de bateria, aguentou. O vídeo foi começando e... E voltando. Três horas de vlog, mas deu bom. Bora. Só bora arrochar o Beniti para Londrina agora. Bom, galera. Voltamos para Londrina. Falei para vocês que eu ia fazer um resumo. Depois de chegar da viagem. Descansei. Já se passaram. Acredito, se quiser. Depois dessa viagem. 14 dias. Foi lá no Jalapão também que eu recebi o meu strike. Eu recebi o strike no canal que fiquei sem poder postar vídeo por 14 dias. Confesso que isso deu uma estragadinha no final da minha viagem. Fiquei bem triste. Mas o canal já está voltando. Pode ver que eu estou postando esse vídeo. Seguinte. Vamos falar sobre o Jalapão, tá ligado? É um rolê diferente de todos que eu já fiz. Porque é um rolê realmente que você tem uma experiência muito com o carro, tá ligado? Além da natureza, mas muito com o carro. Então, assim, é muito bom, mano. Tipo, querendo ou não, é uma parada diferente, tá ligado? Nesse mundo que a gente vive, né, mano? De, tipo, correria. Vai Uber ali. E você nem se relaciona com as pessoas direito. E do nada, avião. E, né? No carro ali, querendo ou não, você está preso no carro. E, mano, você vai... Você fica refletindo, pensando. A parada que fazia tempo que eu não fazia, tá ligado? E aí, você também tem a conexão muito com a natureza, tá ligado? Porque, tipo assim, os rolês lá é longe, velho. Tá vendo, né? Ficava, às vezes, três, quatro horas dentro do carro. Pra chegar no rolê. Num lugar totalmente isolado, muito monstro. Então, assim, eu curti tudo. Foi um rolê diferente de todos, tá ligado? Desde a parte do carro, mano. Mano, ali, eu ia brincando. Trocava ideia do do nada. Eu ficava triste, eu ficava feliz. E foi uma vez de amizade. Mano, eu gostei muito dos forvedores. As dunas, as cachoeiras, os monstros turísticos. Eu acho que o povo lá também, né? O pessoal lá é bastante acolhedor, bastante simples também. Espero voltar, tá ligado? Eu quero voltar agora shapeado. Pra tirar umas fotos lá, sabe? Eu acho que é um lugar lindo pra vários tipos de pessoas. Pessoas que querem dar uma desconectada. Eu acho que é perfeito. Pessoas que querem também, mano, modelar. Querem tirar umas fotos bonitas pra Instagram e tal. Lugar perfeito também. Porque eu nunca vi um lugar que até eu que sou feio. Fiquei bonito lá, viu? Um lugar perfeito pra pessoa que quer distrair a cabeça. É lá. A pessoa quer uma amizade diferente lá. Porque lá, mano, você encontra vários outros turistas. Quer dizer, eles estão com o mesmo propósito que você, tá ligado? Então, mano, foi a mesma coisa. E é isso, galera. Essa foi a viagem do líder do Boquinha, certo? Ele que escolheu essa viagem. Ele que escolheu esse destino. Ele cuidou de tudo. Eu vou dar nota 10 pra viagem do Boquinha. Eu gostei muito do Jalapão. De uma parada assim que... É uma parada que me surpreendeu na viagem muito. Que é o seguinte. Quando eu fui pro México, tá ligado? Às vezes ia ficar 11 dias o México. A gente ficou 11 dias no mesmo hotel do México, tá ligado? Sim. Nossa, não é ruim. É bom. Só que aí você acaba dando uma enjoada, tá ligado? Às vezes você tá no mesmo hotel, no mesmo lugar e tal. Você acaba não saindo. Lá no Jalapão, não, mano. Todo dia, durante... Toda semana. A gente, todo dia, ficou numa pousada diferente. Então isso é muito bom, mano. E essa é a parada que eu mais curti em Jalapão. Porque, mano, você ia dormir de noite. Já tinha que arrumar sua mala cedo. Porque amanhã você já ia pousar em outra pousada. Aí vai conhecer outras pessoas. Outro lugar. Vai dormir em cama diferente. Corre diferente. Um corte, às vezes, é bom. Outro é mais ou menos. Outro é zica. Outro é da hora. Outro é... Enfim, mano. É massa você dessa experiência também. Dessa parada de mudança. Eu gosto muito dessa parada de mudança, tá ligado? De tá caminhando, de tá indo em outros lugares. E, realmente, o Jalapão, ele mostrou ser isso, tá ligado? Cada passo que você dá, realmente você tá em outro lugar. Realmente você vai dormir em outro lugar. Realmente você vai conhecer outras pessoas. Também quero agradecer a empresa de viagem, de turismo, da Nativos. Tá aí a foto. Mano, vai ser um pecado se vocês foram pro Jalapão, por causa dos nossos vídeos. E não for pra Nativos. Então, mano, você é obrigado a fechar com o Nativos. Realmente foi a empresa de... Meu, a empresa que eu mais me identifiquei. Realmente os motoristas, porque, que nem eu falei, você fica muito tempo no carro, tá, galera? Muito tempo no carro mesmo. Porque ali é tudo estalado de terra, é tudo muito longe. E o pessoal muito atencioso, muito cuidadoso. Não teve um momento, assim, que no carro eu falei, meu Deus, roubo. Tô com medo. Ou acidente. Nada. Mas o cara... Esse cara é muito profissional, muito tranquilo. É... Sabe... Mano, os cara, galera... Mais de mil km que não é rodar, tá? Os caras sabem todos os buracos que tem na via. Porque eles fazem essa rota todo dia, quase, né? Então, ele sabe tudo. Sabe onde chega, conhece todo mundo. Então, você sente seguro, tá ligado? Porque se chega assim, lá no lugar, mano... Lá na puta que pariu, lá na... Você fala, mano, quem que... Rapaz, eu tô seguro, Deus. Ah, Joaquim. Ah, Roberto. Os caras conhecem todo mundo, então... Você acaba ficando em casa, tá ligado? Então, mano, obrigado a Nativos. Segue aqui eles aqui no Instagram também. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vlog de uma hora de Jalapão, que eu nem sei se é uma hora ou duas horas... Deixa o like, então. E até a próxima, Jalapão. E até a próxima. Viagem do Líder, que é eu, moleque. Agora ela vai pra Amazonas. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.